No sábado, na MT-170, quilômetro 50, cerca de 730 quilômetros de Cuiabá, cinco pessoas de uma mesma família morreram em um acidente de trânsito. A condutora estava no carro com os pais dela, o marido e os dois filhos. Ela foi a única que sobreviveu. Confira na reportagem. Chegando aqui, a gente pôde perceber que não se tratava só de uma vítima, eram cinco da mesma família que teriam falecido. E, diante disso, o papel da Polícia Militar é fazer o isolamento, devido a essa MT aqui, que é bem movimentada. A gente fez o isolamento, aguardou os trabalhos periciais no local e, após os trabalhos do pessoal da Politec, a gente fez a remoção dos corpos dentro do veículo que estavam prensados. Como a cabanete amassou, que ela tinha capotado, os corpos estavam prensados. Então, fui dar uma mão para o pessoal dos bombeiros. E populares também ajudaram para a gente tentar remover esses corpos e subir essa ribanceira. Mas pode ter vários fatores ocorridos aí. Perdeu o controle, a chuva, uma aquaplanagem. Vários fatores. Mas isso a Politec vai dar um laudo, com certeza vai identificar as causas quando fazer também a perícia no veículo. Populares, Polícia Militar, Polícia Civil, Perícia Técnica e bombeiros da 14ª CIBM auxiliaram na remoção dos corpos que foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Juína. Tinha uma vítima criança, que já estava em óbito na pista, foi retirada pela mãe. E a mãe estava viva, foi a única que sobreviveu do acidente. Deu muito trabalho para vocês essa retirada? O trabalho maior é o local, né? O local é difícil acesso, né? Mas assim, a retirada das vítimas não foi muito trabalhosa, pois as vítimas estavam praticamente soltas no veículo. A perícia no local foi complicada, né? A gente teve que entrar debaixo d'água, né? E a água em si, ela atrapalha o trabalho policial, porque ela lava os vestígios que a gente usa para a elaboração de uma possível dinâmica. E dentro do veículo, o que vocês puderam visualizar ali? É possível afirmar, caso? E dentro do veículo, o que vocês puderam visualizar ali? E dentro do veículo, o que vocês puderam visualizar ali? E dentro do veículo, o que vocês puderam visualizar ali? E aí 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 E aí